Eu queria lamentar que esse evento, na data de hoje, nós estamos passando por uma pandemia do Covid-19. Ontem, uma informação lamentável de 407 óbitos, 3.313 óbitos no total. Então, durante essa pandemia, infelizmente, tendo que realizar esse evento, busquei ao máximo evitar que isso acontecesse, mas foi inevitável. Então, peço a compreensão de todos pelas circunstâncias adversas, mas não foi por minha opção. Antes de entrar no assunto específico, eu queria fazer só algumas reflexões gerais para poder justificar minhas decisões. Antes de assumir o cargo de Ministro da Justiça em França Pública, eu fui juiz, a juiz federal por 22 anos. Tive diversos casos criminais relevantes. E, desde 2014, em particular, nós tivemos a Operação Lava Jato, que mudou o patamar de combate à corrupção no país. Claro que existe muito ainda a ser feito, mas aquela grande corrupção, que, em geral, era impune, esse cenário foi modificado. Isso foi um trabalho do Judiciário, do Ministério Público, de outros órgãos, e na parte da investigação, principalmente da Polícia Federal. Naquela, durante esses, desde 2014, na Lava Jato, a gente sempre tinha uma preocupação constante de uma interferência do Executivo nos trabalhos da investigação. E isso poderia ser feito de diversas formas. Troca do diretor-geral, sem que houvesse causa. Troca do superintendente. Tivemos, no início da Lava Jato, o superintendente Rosal Ferreira, que convidei aqui para o Ministério, fazendo um grande trabalho. Depois, foi sucedido pelo superintendente Valeixo, também, do diretor-geral da Polícia Federal, fazendo também um grande trabalho. Houve essa substituição, e essa substituição, na época, foi pela posibilidade do Dr. Rosalvo. E, enfim, foi garantida a autonomia da Polícia Federal durante esses trabalhos lá de investigação. É certo que o governo, da época, tinha inúmeros defeitos, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela proteção da sociedade. Essa autonomia foi permitida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até ilustrativo, da importância de garantir o Estado de Direito, o Law of Law, a autonomia das instituições de controle e de investigação. Lembrando aqui até um episódio, que é um domingo qualquer, durante aquelas investigações, lembro que foi o seu superintendente, Maurício Valeixo, que recebeu uma ordem de soltura ilegal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então condenado por corrupção, preso, essa ordem é emitida por um juiz incompetente, pois isso foi reconhecido nas demais instâncias. Foi graças à autonomia dele e ao sentimento da cidade de cumprimento do dever que ele comunicou às autoridades judiciárias e foi possível rever essa ordem de prisão ilegal antes que ela fosse executada. a demonstrar o empenho dessas autoridades e da importância da autonomia das organizações de controle. No final de 2018, isso é uma história um pouco repetida, eu recebi convite do então eleito presidente da República, Jair Bolsonaro, e isso eu já falei publicamente diversas vezes, é fácil repetir essa história porque essa história é absolutamente verdadeira, e fui convidado a ser ministro da Justiça e da Segurança Pública. O que foi conversado com o presidente no 1º de novembro, foi que nós teremos um compromisso com o combate à corrupção, crime organizado e a criminalidade violenta. Inclusive, foi-me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive desses órgãos, policiais como Polícia Rodoviária Federal e a própria Polícia Federal. Na ocasião, aproveitando aqui um breve parênteses para desmistificar um dado, foi divulgado equivocadamente por algumas pessoas que eu teria estabelecido como condição para assumir o Ministério da Justiça uma nomeação ao Supremo Tribunal Federal. Nunca houve essa condição, até porque seria algo de aceitar um cargo de ministro da Justiça pensando em outro. Isso não é da minha natureza. Eu realmente assumi esse cargo, fui criticado, entendo essas críticas, mas a ideia era realmente buscar num nível de formulador de políticas públicas aqui, numa alta posição do Executivo, de aprofundar o combate à corrupção e levar essa maior efetividade em relação também à criminalidade violenta e ao crime organizado. Tem uma única condição que eu coloquei, não ia revelar, mas agora isso acho que não faz mais sentido manter o segredo. Isso pode ser confirmado tanto pelo presidente como o general Heleno. eu disse que, como eu estava abandonando 22 anos da maestratura, contribuí 22 anos para a Previdência e perdia, saindo da maestratura essa Previdência, pedi apenas, já que nós íamos ser firmes contra a criminalidade, especialmente a criminalidade organizada, que é muito poderosa, que se algo me acontecesse, pedi que a minha família não ficasse desamparada sem uma pensão. Foi a única condição que eu coloquei para assumir essa posição específica no Ministério da Justiça. permito-me aqui dizer que o presidente concordou com todas, com esse compromisso, nem foi uma condição combate à corrupção, criminalidade violenta, criminalidade organizada. falou até publicamente que me daria a carta branca. Eu já tinha uma expertise por trabalhar com a polícia, como juiz, evidentemente, em relação à criminalidade organizada, e aceitei aquele intento de realmente fazer com que as coisas evoluíssem. E minha avaliação na época que essa aceitação, que essa aceitação ao convite foi muito bem acolhida pela sociedade. Também me via como um, estando no governo, como um também garantidor. Claro que existem outras instituições importantes, Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Ministério Público, mas entendi que pelo meu passado de juiz e meu compromisso com o Estado de Direito, que eu também poderia ser um garantidor da lei e da imparcialidade e autonomia dessas instituições. Dentro do Ministério, me permito aqui algumas reflexões, a palavra morte tem sido integração. Nós atuamos muito próximos das forças de segurança estaduais, até mesmo municipais. Nós realmente trabalhamos duro contra a criminalidade organizada. Ouso aqui dizer, claro que tudo isso é sujeito a críticas de segundas opiniões, mas que não houve um combate tão efetivo à criminalidade organizada como houve durante essa gestão do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Trabalhando, não contra, mas com os governos estaduais. Tivemos o caso, por exemplo, da transferência e isolamento das lideranças do PCC. Tivemos recentemente a prisão do maior autoridade do PCC em liberdade, 20 anos foragido no exterior, graças a um trabalho de investigação eficiente da Polícia Federal. Tivemos recordes de apreensão de drogas no combate ao crime organizado. Isso é importante, tirar droga das ruas, cocaína, maconha. Isso feito pela Polícia Federal, isso feito pela Polícia Rodoviária Federal, também um belíssimo trabalho aqui, desenvolvido, pela Força Nacional nos locais em que ela atuou. Tivemos aí recorde de destruição de plantações de maconha no Paraguai, que é o nosso principal fornecedor. Números expressivos de apreensão de produto do crime, seja de drogas, seja de corrupção, principalmente aí no caso pela Polícia Federal. Buscamos fortalecer a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal nesse período com ampliação dos concursos existentes. Pregamos aí maciçamente a Força Nacional em todo o território nacional. A Força Nacional é uma instituição que, a meu ver, deveria ser fortalecida. Nós estamos lá defendendo no Congresso Nacional uma emenda à Constituição para tornar ela uma instituição prevista ali na Constituição para que nós possamos ter com o tempo também um corpo próprio sem prejuízo dos mobilizados, sem prejuízo dos requisitados do Estado que nós queremos fortalecê-la. Ela tem sido muito demandada e às vezes nós sentimos que nós não temos aí a perna suficiente. E ela atendeu diversas emergências de segurança pública nesse período lá no Ceará por mais de uma vez, espalhadas aí em terras indígenas, enfim, no nosso projeto em frente ao Brasil. Nós criamos o CIOPE, Secretaria de Operações Integradas, até nessa linha de fortalecer a integração. A CIOPE desenvolveu um programa chamado Horus e Vigia, que é um, talvez um dos primeiros programas realmente efetivos para controle de fronteiras no nosso país e trabalha em conjunto com as forças de segurança estaduais. Investimos a inteligência com os centros de fusão, saímos trabalhando também em outras áreas. Várias outras áreas aqui do Ministério da Justiça também tiveram, a meu ver, um bom ganho de efetividade, área do consumidor, área de imigração, a Senajus, enfim, aqui é só um retrato. Queria fazer algumas justificativas. No momento, o Ministério da Justiça está voltado principalmente ao enfrentamento da pandemia. Isso prejudicou um pouco os planos em curso, embora eles continuassem. Mas estamos cuidando principalmente de IPI, vacinação, de atenção às forças de segurança, de coordenação, de se preocupar com o Plano Nacional de Segurança. Enquanto o COAF esteve no Ministério da Justiça, e eu não pedi que o COAF viesse, mas foi proposto que ele fosse colocado no Instituto do Ministério da Justiça, nós os fortalecemos, depois ele acabou sendo transferido para outros órgãos. Até onde tem presente a estrutura fortalecida se manteve, acho que isso é muito positivo. Também é um órgão de inteligência importantíssimo, que nós devemos, inclusive, aumentar a sua estrutura e melhorar o seu funcionamento. Tivemos o projeto de lei anticrime, que foi a principal mudança legislativa durante o nosso período de gestão. Várias alterações, facilitação também de venda de drogas. O DPEM fez um trabalho também fantástico aqui no Ministério Público, também a Senad. Desculpe aqui, um pouco cansativo, todas essas reflexões. O projeto de lei anticrime poderia ter avanços maiores, infelizmente, não foi aprovado em sua totalidade, mas, ainda assim, na avaliação, ele representou o avanço. Eu lembro aqui, um dos primeiros projetos que nós fizemos no Ministério da Justiça, logo no início, foi uma campanha motivacional para os servidores. E o tema era Faça a Coisa Certa Sempre. Então, esse sempre foi o morte, sempre foi a palavra, frase de ordem do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Faça a coisa certa, não importa as circunstâncias, arque com as consequências, isso faz parte. Acho que, com tudo isso, nós conseguimos resultados expressivos, algum deles eu já mencionei, como as questões de combate ao crime organizado, mas nós tivemos, aqui, permito-me dizer, uma redução expressiva da criminalidade, em 2019. tudo bem, já tinha uma queda em 2018, mas em 2019, nós tivemos uma queda em percentuais sem precedentes históricos, menos 19% de assassinatos. Outros crimes também caíram percentualmente, até mais, de maneira até mais significativa. Mais de 10 mil brasileiros deixaram de ser assassinados. claro, é um resultado compartilhado com os estados, com os municípios, onde tem combate à violência, ninguém tem dúvida disso, ninguém quer invocar esse mérito específico, de maneira exclusiva, até porque a proposta do Ministério da Justiça sempre foi integração, não importa o resultado, não quem leva a medalha no final. mas é muito significativo e isso me deixa muito feliz que, nesse primeiro ano, nós tivemos resultados assim, tão positivos para a queda de violência, que era uma grande aspiração da população brasileira. Claro que temos ainda que melhorar muito esse cenário, mas, enfim, isso é um trabalho que é permanente e duradouro. Bem, em todo esse período, tive apoio do presidente Jair Bolsonaro em vários desses projetos, outros nem tanto, mas, a partir do segundo semestre do ano passado, passou a haver uma insistência do presidente da troca do comando da Polícia Federal. Isso, inclusive, foi declarado publicamente pelo próprio presidente. Houve, primeiro, um desejo de trocar um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Sinceramente, não havia nenhum motivo para essa substituição, mas, conversando com o superintendente em questão, ele queria sair do cargo por questões exclusivamente pessoais. Então, nesse cenário, acabei concordando, eu e o diretor-geral, em promover essa troca com uma substituição técnica, com uma substituição de um indicado pela polícia. Agora, tem que fazer uma referência bastante rápida, eu não indico superintendentes da Polícia Federal. A única pessoa que eu indiquei na Polícia Federal foi o diretor, o Maurício Valeixo. Não é meu papel fazer indicações de superintendentes. E assim tem sido no Ministério como um todo, eu sempre tenho solicitado, dado autonomia ao pessoal que trabalha comigo, a palavra certa não é subordinado, é equipe, para que eles façam as melhores escolhas, assim se valoriza e as escolhas técnicas. Eu tinha notícia quando eu assumi aqui o Ministério da Justiça de que pelo menos havia rumores de que a Polícia Rodoviária Federal tinha algumas superintendentes, superintendências e indicações políticas. Eu escolhi o diretor-geral, Adriano Furtado, que está aqui presente, ele pode ser testemunhar o que eu disse para ele na ocasião, que eu falei escolha tecnicamente. O que não é aceitável de maneira nenhuma são essas indicações políticas. Claro que, às vezes, existem indicações positivas, mas quando se começa a preencher esses cargos técnicos, principalmente de polícia, por questões político-partidárias, realmente o resultado não é bom para a corporação, inclusive. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. nem tanto que eu vi durante todo esse período e até pelo histórico do próprio diretor-geral que é um trabalho bem feito. Várias dessas operações importantes, combate ao crime organizado, operações também de combate à corrupção que foram relevantes. Poderiam ter até mais operações, mas normalmente essas operações elas maturam durante algum tempo e ano passado em particular nós ficamos aí quatro meses sem poder movimentar inquéritos envolvendo lavagem de dinheiro para uma decisão judicial, isso também prejudicou poucos trabalhos. Mas o trabalho vinha sendo feito e até a queda dessas estatísticas criminais é um indicador relevante de que o trabalho estava sendo positivo. não é uma questão do nome, tem outros bons nomes para assumir o cargo de diretor da Polícia Federal. Há outros delegados igualmente competentes. O grande problema de realizar essa troca é que primeiro haveria uma violação de uma promessa que me foi feita inicialmente de que eu teria a carta branca. Em segundo lugar, não haveria uma causa para essa substituição e estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. O que gera um abalo na credibilidade não minha, mas minha também, mas também do governo, desse compromisso maior que nós temos de ter com a lei, com o rule of law e ia ter impacto também, na minha opinião, na própria efetividade da Polícia Federal. Ia gerar uma desorganização. Não aconteceu durante a Lava Jato, a despeito de todos os problemas de corrupção dos governos anteriores. Houve até um episódio em que foi nomeado um diretor no passado com o intuito de interferência política e não deu certo. Ficou pouco mais de três meses. A própria instituição rejeitou essa possibilidade. E o problema é que, nas conversas com o presidente, e isso ele me disse expressamente, que não é só a troca do diretor-geral. Haveria também a intenção de trocar superintendentes, novamente, o superintendente do Rio de Janeiro. Outros superintendentes provavelmente viriam em seguida, a superintendente da Polícia Federal de Pernambuco. Sem que fosse me apresentado uma razão, uma causa para realizar esses tipos de substituições que fossem aceitáveis. Te aluguei muito tempo pelo presidente busquei postergar essa decisão, às vezes até sinalizando que poderia concordar no futuro com essa possibilidade. E até no primeiro momento pensando, de repente pode ser feito, pode ser alterado, mas cada vez mais me veio a sinalização de que seria um grande equívoco realizar essa substituição. ontem conversei com o presidente e houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. Falei que isso teria um impacto para todos, que seria negativo, mais para evitar uma crise durante uma pandemia, não tenho vocação para carbonário, pelo contrário, acho que o momento é inapropriado para isso, eu sinalizei. então vamos substituir o Valeixo por alguém que represente a continuidade dos trabalhos, alguém com um perfil absolutamente técnico, e que fosse uma sugestão minha também, na verdade nem minha, uma sugestão da própria Polícia Federal. Eu sinalizei com o nome do atual diretor executivo da Polícia Federal, Disney Rossetti, nem tenho uma grande familiaridade com o Disney Rossetti, mas é uma pessoa de carreira, de confiança, e como eu disse, essas questões não são pessoais, não são preferências pessoais, são questões que têm que ter decididas tecnicamente. Fiz essa sinalização, mas não obtive resposta. O presente tem a preferência para alguns nomes que seriam da indicação deles, não sei qual que vai ser exatamente a escolha, foi ventilado o nome de um delegado que passou mais tempo no Congresso do que na ativa, na Polícia Federal, foi indicado o sugerido o nome do atual diretor da BIM, tem até um bom nome dentro da Polícia Federal, mas o grande problema é que não são tantos essas questões de quem colocar, o problema é por que trocar e permitir que seja feita a interferência política no âmbito da Polícia Federal. o presidente me disse mais de uma vez expressamente que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher relatórios de inteligência, seja o diretor, seja a superintendente, e realmente não é o papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem-se durante a própria Lava Jato, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então o presidente Dilma, o ex-presidente Luiz, ficar se ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações de andamento. Então, a autonomia da Polícia Federal como um respeito à autonomia da aplicação da lei, seja a quem for, isso é um valor fundamental que nós temos que preservar dentro de um Estado direito. O presidente me disse expressamente, ele pode ou não confirmar essas questões, mas, enfim, é algo que realmente eu não entendi apropriado. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, sendo da corporação, aceitando substituição do atual diretor-geral, com o impacto que isso vai ter na corporação, não conseguiu dizer não para o presidente a uma proposta dessa espécie, eu fico na dúvida se vai conseguir dizer não em relação a outros temas. Há uma possibilidade que se afirme que o Maurício Valdeixo gostaria de sair, mas isso não é totalmente verdadeiro. O ápice da carreira de qualquer policial federal, delegado da Polícia Federal é a direção-geral da Polícia Federal. E ele entrou com uma missão. Claro que, depois de tantas pressões para que ele saísse, ele de fato até manifestou a mim, olha, talvez seja melhor eu sair para diminuir essa cisma e nós conseguimos realizar uma substituição aqui adequada, eu sairia para uma de dança, para outro cargo, mas nunca isso voluntariamente, sim decorrente dessa pressão que, a meu ver, não é aí apropriado. E o grande problema, uma substituição que seja orientada por causas que possam ser sustentadas, não haveria nenhum problema específico. O presidente também me informou que tinha preocupação com inquéritos de incursos no Supremo Tribunal Federal e que a troca também seria oportuna da Polícia Federal por esse motivo. Também não é uma razão que justifique a substituição até algo que gera uma grande preocupação. Enfim, eu sinto que eu tenho o dever de tentar proteger a instituição, a Polícia Federal e por todos esses motivos, eu busquei uma solução alternativa para tentar evitar uma crise política durante uma pandemia. Acho que o foco deveria ser o combate à pandemia, mas entendi que eu não podia deixar de lado esse meu compromisso com o Estado de Direito. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial pela madrugada, eu não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido, em nenhum momento o diretor-geral da Polícia Federal apresentou um pedido formal de exoneração. depois ele me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia sair a exoneração a pedido e se ele concordava, ele disse como é que eu vou concordar com alguma coisa, eu vou fazer o que, né? Se ele já está sujeito a exoneração a pedido ou a exoneração ex-oficio, mas o fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal, eu sinceramente fui surpreendido achei que isso foi ofensivo, vi que depois a SECOM afirmou que houve essa exoneração a pedido, mas isso de fato não é verdadeiro. Para mim esse último ato também é uma sinalização de que o presidente me quer realmente fora do cargo, não me quer presente aqui dentro do cargo, porque essa precipitação na realização da exoneração não vejo muita justificativa. Eu tenho até outras divergências, tive outras divergências com o presidente federal, com o presidente da república durante essa permanência aqui, tive muitas convergências, recebi apoio do presidente em diversas ocasiões importantes, assim como dei apoio ao presidente da república em várias circunstâncias, tive portuais divergências, mas eu acho que como ministro estou numa relação que eu tenho que preservar também a questão da hierarquia, mas não vou falar dessas outras divergências, isso fica para uma outra ocasião. de todo modo, o meu entendimento foi que eu não tinha como aceitar essa substituição, há uma questão envolvida também da minha biografia como juiz de respeito à lei, ao Estado de Direito, à impensualidade no trato das coisas do governo, e eu iniciei isso durante a Lava Jato, seria ali um tiro da Lava Jato se houver substituição de delegados, superintendentes naquela ocasião, então eu não me senti confortável, tenho que preservar a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E um pressuposto necessário para isso é que nós garantimos temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica, o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha e o trabalho vem sendo realizado, poderia ser alterado o diretor-geral desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes com o presidente da República é algo que realmente eu não posso concordar. um pouco sobre o futuro, de todo modo eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita atrás, acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso, acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. No futuro, eu vou começar a apacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Eu infelizmente não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal cujos resultados são imprevisíveis. espero que independente da minha saída seja feita a escolha de um até quem sabe a própria manutenção do diretor-geral atual já que não existe, mas não havendo essa possibilidade que seja feita uma escolha técnica sem preferências pessoais que também a instituição e a dá para se confiar na Polícia Federal na Polícia Federal tem um histórico ela vai também resistir a qualquer espécie de interferência política tenho crença nisso que seja indicado alguém que possa realizar um trabalho autônomo independente alguém que não concorde em trocar superintendentes ou delegados por motivos não justificados o meu futuro pessoal após disso eu abandonei esses 22 anos de magistratura infelizmente é um caminho sem volta mas quando eu assumi eu sabia dos riscos vou descansar um pouco nesses 22 anos foram muito trabalho em especial durante todo esse período Lava Jato praticamente não tive descanso e nem durante o exercício do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública vou procurar mais adiante o emprego não enriqueci no serviço público nem como magistrado nem como ministro e quero dizer que independentemente de onde eu esteja eu sempre vou estar à disposição do país para ajudar o que quer que seja se eu puder ajudar nesse período da pandemia com outras atitudes mas enfim sempre respeitando o mandamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública nessa gestão que é fazer a coisa certa sempre muito obrigado e aí Obrigado. Obrigado.